O apoio da torcida foi fundamental para nós, para que a gente pudesse chegar a essa final aí tão sonhada. Então está todo mundo de parabéns, agora temos duas semanas cheias aí para trabalhar e procurar nesse primeiro jogo já fazer uma grande partida aí e que a gente já possa ter uma vantagem na sequência. E ele é muito a ser humilhado por ter perdido para adversário, teoricamente, com pouca expressão. Chega para o final do campeonato do ano, claro. Eu acho que o mais importante é isso. Foi o começo de competição, teve propensas, a gente sabe, que não poderia ter acontecido se o começo de jogar em casa. Então o torcedor já estava sofrendo há bastante anos sem conseguir nada, sem ganhar título. Então isso aí combinava com a Bahia e nós jogadores temos que ter a tranquilidade necessária para poder desempenhar sempre bom futebol e vencer as partidas. Então no momento mais importante da competição e do clube, a gente conseguiu mostrar um bom futebol, conseguiu ganhar as partidas e com dificuldade, mas ganhando. Acho que não faltou pegar vontade e determinação. Acho que está todo mundo em parabéns. Chegamos ali no final, todo mundo esperava. Agora temos o suco para chegar ao objetivo maior do clube, que é ser campeão.